Sejam bem-vindos, eu espero que vocês se divirtam muito. Esse é o meu show novo, Um Ser Amor, na turma Um Ser Amor. Eu pude dirigir pedacinho por pedacinho e essa galera aqui, entre hosts, técnicos, músicos, todos nós estamos trabalhando, espero que vocês fiquem, tá vendo? Então, divirtam-se. Está lançada aí a nova turma, Um Ser Amor. Eu quero ser pra você, a alegria de uma cheira, pra eu fazer um dia, iluminando a chacada. Eu quero ser pra você, a confiança do que te faz, que vai sonhar a família, sabendo o que pode mais. Eu quero ser o teu lado, enquanto o dia esperar, que o arrepio e que o beijo for. Eu quero ser tua paz, levando-me a capa, que vai ver você. Eu quero ser pra você, a confiança do que mình há noよう, eu quero falar, eu quero ser da você. Eu quero ser pra você, a confiança do que você vê, que eu faço para não sair, spirituality e hoje em dia. Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Larão trazendo um dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança ao que te vale Te vai sonhar com a vida Sabendo que foi demais, demais, demais Eu quero ser o teu mar Enquanto o inesperado A alegria de um medo Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A cor iluminando o sol Quer formar a luz e virar Pra se fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Não sabe se tem meu pé E a cada um dos sonidos Seri bem escurado a você Eu quero ser pra 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 você Não sabe se tem meu pé E a cada um dos sonidos Seri bem escurado a você Eu quero ser pra 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 você Obrigado.